Oi, oi gente, tudo bem? Meu nome é Priscila... Não, nossa, buguei meu nome é Flávio. Oi, oi gente, tudo bem? Meu nome é Isa, e essa aqui é a minha esposa Sara. Quem não sabe o nome da Priscila é Sara. Priscila é só o nome artístico dela. Muitas pessoas não sabem. Foi muito engraçado, o nosso casamento, ela tava lendo os votos, aí ela falou, eu, Sara, Priscila, aí meus amigos me olharam assim, ó. Sabia que não olhavam a Sara. Sara, tipo... Hoje vamos responder mais perguntinhas, a gente pediu pra vocês lançar umas perguntinhas, vocês lançaram 300, obrigado, desculpa não conseguir responder todas, mas vamos responder mais algumas. Então, vamos lá. Débora Rafaelli. Como não se prender ao passado, viver a vida nova que Deus nos presenteou? Eu acho extraordinário o conselho de Paula, a igreja de Filipe, de deixar pra trás o que ficou pra trás e focar nas coisas que estão adiante. O momento que você vive com Deus é no presente, o que ficou pra trás, ficou pra trás. Então, eu sei que na teoria, às vezes, é mais fácil que na prática, porque a gente fica remoendo o passado. Mas a única pessoa que é você remoendo o passado não é Deus, porque isso ele já cuidou, isso ele já resolveu, ele te deu uma vida nova e quer que você foque nas coisas tão adiante. Então, faz aquele exercício de quando você lembrar, estiver preso, estiver remoendo, só, já foi. Deixa eu focar no que está adiante, porque senão você vai ficar carregando coisas que são inúteis e vai estar desperdiçando tempo, esforço, energia em coisas que já não importam mais. Sim. Eu acho que uma dica que me ajuda muito, quando eu era pequena, até meu pai me ensinou isso, de decorar um versículo no assunto. Então, nesse assunto, nesse caso, seria sobre sendo uma nova criatura, sobre as coisas várias já passaram. Tem tantos versículos sobre isso, nesse assunto. Pega um versículo desse, decora ele, coloca como papel de perede, e toda vez que você começa a sentir culpa ou começa a ficar tentada a remoer o passado, começa a declarar esse versículo. Se você estiver sozinha, declara em voz alta, se você não tiver, começa só a meditar naquele versículo, pensar, recitar na sua cabeça, e a gente combate a mentira com a verdade, né? Muito bom, combatei a mentira com a verdade. Use I4CR2XO2P. Qual a lição mais valiosa que aprenderam ou estão aprendendo na criação de filhos? Pra mim, eu acho que a lição mais importante é que se a semente cair na terra e não morrer, ela não dá fruto. E isso é algo interessante, né? Pode parecer meio confuso, mas o que me ensinou muito é porque eu acho que poucas coisas te revelam como você é egoísta e pensa em si mesmo do que ter filhos, né? Porque ter filhos, algo muda e, tipo... Sua responsabilidade nova é cuidar deles e, tipo, amar e cuidar deles. E eu vejo muito nessa, às vezes, o meu egoísmo no caminho, quando, por exemplo, eu tô com dificuldade de trabalhar e, às vezes, eu não sei, tá fazendo isso, em vez de, às vezes, tipo, tratar os meus filhos com aquela prioridade. E eu acho que é muito a nossa perspectiva, se a gente vai decidir enxergar o privilégio que é ter filhos ou, tipo, ai, tá dando trabalho. Tudo dá trabalho na vida, você tem que escolher o que vai te dar trabalho, né? Mas o meu ponto é, eu já percebi, né? Quando eu tô ali, às vezes, pensando em outra coisa, enquanto eu tô com os meus filhos, aquilo afeta o momento. Mas quando eu tô lá e eu, tipo... Faba o momento, né? Quando eu sacrifico o resto e tô lá por eles, cara, que momento maravilhoso que é aquilo. Você, tipo, mata o resto pra eu ver alguma coisa florescer. Mata o resto pra eu ver algo florescer com eles. Então é isso, de me entregar mesmo pelos meus filhos, sabe? Porque tem o lado de pensar no trabalho, as responsabilidades, e isso, às vezes, traz um estresse. Mas eu quero abrir mão disso tudo e estar com eles, porque um dia eu já não vou estar mais nessa terra e eles vão estar fazendo um investimento eterno na vida deles, né? E também algo que vai ser muito douradouro, né? E eu vou precisar responder diante de Deus, pelo como eu fui o pai dessas crianças. Então eu quero fazer um bom trabalho. Eu digo isso porque quando você vira pai, o seu tempo já não é mais seu. As coisas mudam, os seus recursos já não são mais seus. E eu não digo isso de um jeito pesado. Só é pesado se você não enxergar a alegria, o privilégio, como é lindo fazer isso. Isso aplica até para quem entrega a vida para Jesus, né? Exatamente. A gente vai ser dessa forma. E eu acho que ser pai ensina muito sobre isso. É, reflete só a verdadeira natureza do cristão que deveria ser, né? É, é muito isso. Porque eu agora, com filhos, eu estou descobrindo como eu já deveria estar tratando as pessoas, tem muito tempo. Nesse altruísmo, né? Revela quem a gente é. Então eu acho que o baque não é a responsabilidade, mas é me perceber o quão frequentemente eu tenho que olhar para o meu egoísmo e dizer não. Nossa, meu amor. Sabe? Não, não vou fazer isso. E você? Muito bom. Nossa, depois dessa. Tem alguma coisa que você quer. Bom, recentemente, a gente já está falando sobre isso esses dias, como pela primeira vez, todos os tempos, eu estou tendo uma gratidão gigantesca pela disciplina de Deus na minha vida. porque agora, com nossas crianças, e já estou, né, alguma deles, a mais velha. A gente vai ter muitos filhos, né? Então, estamos na metade do caminho. Mas a mais velha está chegando a uma idade onde eu estou precisando disciplinar, né, bastante, tipo, em áreas, e eu estou vendo como eu realmente faço isso por amor a ela, porque eu amo ela e eu quero ver um futuro brilhante para ela e não um futuro de destruição. Então, eu estou trabalhando com ela para ela entender, tipo, assim, por que ela está sendo disciplinada? Porque é por causa de amor. E nisso eu comecei a realmente entender, nossa, a disciplina de Deus é um ato de amor. Tipo assim, se não tivesse a disciplina de Deus na minha vida, o que seria de mim? O que seria de nós? Tipo assim, eu estou me apaixonando pelo presente da disciplina de Deus. Você estava falando de Jeremias, né? É, eu estou falando de Jeremias também. Aí, casou-se as duas coisas, pronto. Toda vez, é um chororô, porque eu começo a entender, cara, quando Deus me disciplina, é realmente por amor. É muito lindo. É, faz a gente grato, porque sem a disciplina de Deus, a gente pereceria, né? Sim. Seria destruído. Então, a disciplina de Deus é misericórdia, porque Deus disciplina o Filho a quem Ele é. É muito bom. Andrew Werner, vocês têm planos de escrever algum livro juntos? Sim. Na verdade, já estamos trabalhando nesse livro. Já tem uns anos. Era sobre relacionamento. Só que toda vez que a gente escreveu junto, a gente entrava em crise. E fomos descobrindo. Foi muito bom. Porque tem várias coisas que eu falava, né? Tipo, ah, porque tal ocasião, tal. É, Pri, mas eu não gostei disso. Eu, não. E aí, a gente foi descobrindo várias coisas. Era muito engraçado. Toda vez que a gente tentava trabalhar nesse livro, a gente saía brigada, assim. Mas foi muito bom. Muito bom lidar com isso tudo. E agora a gente está chegando. Finalmente, agora a gente está no lugar onde a gente consegue escrever esse livro. E vamos escrever. Sueli Dantas. Gostaria de saber da Pri como ser submissa ao esposo na prática. Amo vocês. Polêmica. Eu acho importante, antes de passar para a Pri, dar um plano de fundo nisso também. É, que normalmente a gente vê, é muito fácil você sempre querer cobrar parte do outro. Do outro, com o Gigi, da outra pessoa. Mas a única parte pela qual eu preciso responder é sobre a minha. Existe um código, uma conduta bíblica sobre como eu devo tratar os outros. Eu vou responder a Cristo sobre como eu tratei os outros, inclusive dentro de funções familiares. Deus tem um projeto para o mundo, a família é um projeto de bênção. E cada família vai precisar responder por ter cumprido ou não os seus papéis. Então, o papel de liderança, para o homem, a gente vê o exemplo em Cristo. E o exemplo de Cristo e liderança é um negócio altruísta, serviçal e amoroso. O próprio texto que fala sobre a liderança dele, fala sobre a servidão dele, né? Porque antes de a gente entrar nesse assunto, eu acho que é muito importante esclarecer que não é bíblico nenhum dos cônjuges cobrar o outro do que a Bíblia chama ela para fazer. Tipo, ele ou ela para fazer. Então, eu como esposa não é meu dever ficar cobrando meu marido, olha, Deus falou para você me amar, hein? Para você me servir. Deus falou para você sempre me colocar primeiro, antes de você mesmo. Olha, olha. Não é o meu papel fazer isso. Como também não é o papel do marido ficar falando, olha, a Bíblia fala para a mulher ser submissa, hein? A Bíblia fala, você não dá certo, sabe? Tipo assim. Porque eu acho que é importante a gente conversar e comunicar e chamar atenção quando alguém erra. Mas de usar a Bíblia como uma forma de manipular o outro para fazer o que você quer, é errado. Isso é contra a Bíblia. Isso é contra a Bíblia. Então, é só para edificação que faz sentido a gente conversar sobre isso. Por amor, tipo assim, eu estou vendo que você não está seguindo a palavra de Deus. Por amor, eu posso falar tipo, amor, a Bíblia diz isso. Tipo assim, eu amo você e eu não quero que você esteja falando com Deus, né? Mas nunca é para a gente usar versículos e para dominar as pessoas. É, com certeza. Inclusive, a liderança do homem no lar não é... E dominar... Não, não é para... Assim, não é para ser um chefe, é para ser um líder. E para satisfazer seus desejos. Não é para satisfazer seus próprios desejos, é para servir. O homem tem que amar a sua esposa como Cristo a uma igreja. Você precisa tratar ela com honra e respeito. E isso dá até sobre atitudes que o homem tem quando ele está sozinho. Como ele honra a sua esposa com tudo, né? Como ele fala sobre sua esposa, né? Como ele honra a aliança que ele tem com sua esposa, até nos seus olhos, nos seus pensamentos. Então, tem toda uma vida e um código de honra que acontece até fora do relacionamento. Vai até para atitudes individuais. Mas, então é... E isso inclui a mulher sendo submissa ao marido também. Tipo, isso inclui um dever nosso, como seguidora de Jesus. Realmente, a nossa Bíblia diz para a mulher submeter ao marido. Não tem como a gente fazer um... Uma ginástica mental. Uma ginástica mental para ignorar isso, né? E o que é submissão? Quando a gente entende o que a mulher tem que ser submissa. Primeiro, eu acho que é nunca bater de cara. Nunca, tipo, assim, ficar... Eu também falo bastante sobre a mulher que fica toda hora reclamando para o marido. Toda hora trazendo, tipo, problema, problema, problema. Em vez de ser alguém que vai edificar o seu lar, né? Trazer paz. Ser uma promoverdora de respeito em casa. Então, eu acho que começa aí. Na prática, como é que eu vou ser submissa ao Isa? É quando ele vem com alguma reclamação, eu não vou começar a ser, tipo... Não, mas você está fazendo isso também. Não, eu vou tomar em conta o que ele está falando e considerar aquilo. É igual quando alguém muito importante te dá uma opinião, te fala alguma coisa. Você... É óbvio quando você valoriza aquela opinião. Porque você valoriza aquela pessoa. E muitas vezes, porque a gente está dia após dia com o nosso cônjuge... Cônjuge? Cônjuge. Cônjuge. A gente, às vezes, pode começar a desprezar as coisas que ela fala ou ele fala. E no caso da mulher, eu acho que o algo tão especial que a gente pode fazer é apreciar tudo que o nosso marido fala. Isso eu acho que, na prática, é uma submissão muito tangível. Quando o marido vem falar alguma coisa, a gente não pode desprezar aquilo. Ele fala, ele tem alguma preocupação e a gente não só despreza aquilo. Aí a gente mostra respeito de, nossa, realmente, amor, e tal. Mesmo sem a gente achar, nossa, nada a ver, amor. Mas a gente fala, nossa, interessante, amor. Mas se a gente já pensou, é de uma forma de pensar. A esposa tem que honrar o marido, o marido tem que honrar a esposa, né? Cada um devia estar preocupado com a parte do outro. Agora, no sentido de liderança, eu entendo que tem uma responsabilidade. Eu oro diariamente para que o senhor me ajude a entender o propósito, o plano que ele tem para a vida da Pri, para que eu possa servir ela no propósito dela. Então, esse lugar é serviçal. Então, por exemplo, e aí no sentido de quando Deus traz alguma direção para mim, né? Eu também nunca vou chegar e não é para você ser, tipo, boçal, dominar. É liderança, no serviço, né? Você tem que pensar que o seu maior referencial, né? Você tem que amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. O seu maior referencial é Cristo. Quando eu começo o dia, às vezes eu gosto de imaginar como seria se Jesus estivesse no meu lugar. Se Jesus fosse o marido da Pri, o pai dos meus filhos e trabalhasse no meu trabalho. Eu assisto esse filme e tá aí como que eu quero viver o meu dia. Eu quero tentar imitar Jesus como ele seria no meu lugar. Porque a ideia é essa. Mas tudo isso para dizer que, por exemplo, eu recebi um direcionamento de Deus, como foi agora recentemente, de mudar de cidade, né? Então, não é uma parada que eu fiquei preocupado. Porque se Deus está falando comigo, eu sei que ele vai falar com a minha esposa. Então, eu trouxe isso para a Pri, nós oramos por meses sobre isso. Ela me encontrou essa liderança, essa direção de Deus, em Deus também. Além de só ouvir o que eu estava falando. Então, as coisas podem ser feitas de um jeito. Certo, assim. E, para responder um pouco mais a pergunta de, tipo, na prática, eu acho que quando o Isa, por exemplo, falou para mim, tipo, olha, eu acho que a gente vai para Curitiba e tal, e eu estou sentindo que vai se mudar para lá. Gente, eu estava amando, amando morar em São Paulo, amando morar em nosso condomínio lá e tudo. E eu lembro que eu fiquei, tipo, não, é mentira. Foi só, tipo, vontade dele e tal, sabe? Pensei em essas coisas. Mas, na hora, eu não falei isso. Eu falei, tipo, amor, se eu dou vontade de Deus, eu topo, você sabe e tal. E eu já fui para o meu quartinho, já, tipo, Deus, mostra para ele que não é para isso. Mas, eu lembrei, tipo, ah, se for dessa vontade de Deus, mostra para mim também. E, logo, eu fiquei mais e mais empolgada para vir. E, mesmo se eu não tivesse ficado empolgado, eu sei que... Você entendeu em Deus. Que eu confio na liderança do meu marido. Tipo, assim, que eu ia ser submissa a isso também. E não de uma forma, tipo, ah, ele está me esforçando a fazer isso. Não, eu entendi. Tipo, graças a Deus a gente pode caminhar juntos nessa vida. E que ele vai responder por ser o líder e eu posso ser submissa. Eu gosto disso. É tipo um ditado em inglês que diz que você não escolhe a mão que você recebe. Tipo, em jogo de cartas. Tipo, jogando Uno, né? Para não dizer. Pô. PG-13. Tipo, jogando um jogo de cartas. Assim, você não escolhe as cartas que você recebeu. Você tem que fazer o melhor como a que você recebeu. Então, é sobre isso. Ni. Como vocês lidaram com a ideia de casar e ter filhos tão cedo, sendo que todo mundo sempre diz o contrário? Pode parecer uma pergunta simples. Mas o que fazer? Bom, não só o exemplo que a gente teve dentro de casa, mas todo o entendimento bíblico, né? A gente entendeu sempre que ter família, casar, ter filhos, era um negócio irado. Tipo, maravilhoso. E tem sido a nossa experiência hoje. E, obviamente, tem os seus desafios, mas tudo na vida tem desafios. Você tem que escolher quais são os seus desafios, né? Então, a gente escolheu o desafio. E também vimos na nossa vida que não era... A gente era jovem, mas é tempo. E pra ser bem sincero com vocês, a ideia da gente casar cedo e ter filhos não foi controversial. Tipo, pra gente, porque a nossa família tinha essas mesmas experiências da gente casar cedo. Mesmo meu pai. Meu pai casou com, tipo, 31 anos. Então, tirando ele. Mas, não era uma... Tipo, assim, nossa, a gente tá quebrando barreiras sobre uma coisa inédita. A gente tava realmente fazendo alguma coisa que a gente viu acontecer. E a gente gostou. E, tipo, eu recomendo, mas todo mundo tem a sua história. Todo mundo tem seu, tipo, destino em Deus, assim, então... Eu acho que também a gente tem que prestar atenção na palavra de Deus. Sim, exatamente. E ter uma cultura. Nossa, a cultura não é desse mundo. Quando a gente dá muito ouvidos pra esse mundo, a gente começa a tentar imitar o mundo do jeito errado. É verdade. Eu acho que você tem mais experiência de ter amigos, tipo, você vai casar já. Porque você casou com 18, 19, quase 19. 18, quase 19. Então, tipo, pra você, com certeza, foi mais, assim, quebrando barreiras também. Mas, assim, não tem nenhum dia que eu me arrependo da decisão que eu fiz. Porque, na minha vida, esse era o tempo certo. E é isso que você tem que entender no Senhor. Porque Deus fala com o Deus. Ele nos dá direções. Eu orei por muito tempo sobre isso. Encontrei, né, não somente obediência bíblica no que eu tava fazendo, mas uma paz no Senhor. Porque, às vezes, só a paz, ah, eu tô em paz. Se você tá em paz, fazer algo contra a Bíblia, a sua paz te condena, né? Você tá indo, assoviando, pra um lugar de sofrimento. Mas se você tá obedecendo a Palavra de Deus, você tá indo contra a Palavra de Deus, você tem paz, né? Isso não serve como confirmação. Então, não só de acordo com o que está escrito, eu encontrei paz nisso, no meu relacionamento pessoal com o Espírito Santo. E tive, né, instruções da parte dele acerca desse momento. Então, né, pra mim, foi o tempo certo e eu me alego nisso. E é o meu sonho. Tipo assim, eu tô vivendo o meu sonho. Porque quando minha filha tiver 20 anos, eu vou ter 42. Então, é muito irado pensar nisso. Eu gosto muito da ideia de que nós vamos poder, inclusive, trabalhar juntos. Correr junto com a obra de Cristo, numa idade muito maneira disso, né, tá acontecendo. Então, me alego com isso tudo. Como priorizar o relacionamento e não pensar apenas na cerimônia do casamento durante o noivado? Não sei se isso é algo muito comum. Talvez entre as moças que sonham muito com a cerimônia do casamento. Mas, assim, a cerimônia dura um dia só, passa rápido. Na hora, você nem vê o tempo passar. O casamento sai demorado quando é dos outros. O seu passa assim. E, depois, é o teu marido que você vai ter que acordar do lado o resto da vida. E é muito mais emocionante estar na cerimônia do seu casamento com alguém que você... Tipo, tem um histórico que você já construiu alguma coisa. E você casando naquele momento vai ser muito mais significativo. É, não é a cerimônia que dura pra sempre. É o casamento. Você não vai chorar porque o guardanapo é perfeito, a cor que eu sempre quis. Não, você vai chorar porque você vai olhar pros olhos do seu amado e pensar, eu vou passar o resto da minha vida com ele. É, bicho, nosso casamento foi irado. Tem até o vídeo aqui no canal do nosso casamento. Mas, no dia, a Pri esqueceu de entrar com o buquê. Eu esqueci de pôr as florzinhas nos rapazes. Não tinha cerimonialista. A gente acabou não dançando, não cantamos as músicas, escrevemos um pro outro. Cerimonialmente falando... A gente escreveu música um pro outro. Foi um fiasco, cerimonialmente falando. Mas, não era sobre dia da cerimônia. Era sobre relacionamento. Eu casei com a minha melhor amiga e é sobre isso. Às vezes tem casal que entra em briga por causa da cerimônia, em vez de estar trabalhando junto já no relacionamento. Então, cerimônia é legal, mas não é tão importante assim como é o relacionamento. Dito isso, beijo grande, abraço gigante. Você tem alguma consideração final aí? Não sei dizer. Então, fechou. E, é nóis. Se você tiver mais perguntas, deixem ela aí. Quem sabe a gente responde.